Oi meus amores, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, sou Tia Sineide do Maternal 2, Maternal 2A e também eu venho falar com o Maternal 2B. É, pra ficar bem legal, vamos conversar todo mundo sobre um assunto que você já sabe, mas quanto mais a gente conversa sobre uma coisa, mais a gente aprende, né? E sabe qual é esse assunto? Formas geométricas, isso que você já sabe, mas pra ajudar você a lembrar mais um pouquinho, a Tia Sineide trouxe umas coisinhas aqui, algumas formas, né? Que são muitas, mas a Tia Sineide trouxe algumas pra ajudar você a lembrar. Como essa, por exemplo, essa forma, você lembra? Círculo, o círculo, ele é inteiro, não é? Não tem lado, ele é inteiro. Também tem outra forma, como essa, triângulo, isso, esse é o triângulo. O triângulo tem três lados, um, dois, três e três pontinhas. Também tem outra forma, essa, retângulo, o retângulo, o retângulo. O retângulo tem quatro lados, porém, não são iguais. Tem dois lados iguais, ó, menores, e dois lados iguais, maiores. É o retângulo, exatamente. E agora, qual é que tá faltando? Tcharam! O quadrado. O quadrado tem quatro lados iguais, ó, um, dois, três, quatro, quadrado. E onde podemos encontrar essas formas? Em muitos lugares, né? Em muitos objetos. Por exemplo, a Tia vai mostrar pra vocês o que que a gente pode formar com as formas geométricas, que tem coisas grandes, que tem formas geométricas, que tem coisas pequenininhas também. Tudo tem que ter uma forma, né? Então, a Tia trouxe aqui pra brincar um pouquinho com vocês, mostrar com vocês, como é que a gente pode encontrar essas formas geométricas. Onde a gente pode encontrar? Ó, aqui tem um quadro em branco, né? Mas a Tia vai deixar ele bem bonito com as formas. Olha só, se eu tenho que colocar esse retângulo aqui, ó, não é um retângulo? Pronto, se eu tenho que colocar aqui esse retângulo. Mara que segura. E aí! Ah, tá um pouquinho troncho aqui. Pronto. E a Tia colocar... Hum... Aqui, vai segurar. Ih, segurou. E a Tia, se eu colocar este quadrado aqui... Tcharam! O que será que vai formar? Até agora, nada, né? Só tá trouxinho aqui, ó. Aqui, que a Tia não tá vindo direito, mas aí... Pronto. Aí, eu vou pegar esse outro quadrado, vou colocar ele aqui. Já tá dando uma forma, né? Esse outro quadrado aqui... Tá parecendo o quê? Será que é... Aqui... Tcharam! Tá quase, né? Mas aí, tá faltando alguma coisa. Eu vou pegar esse triângulo e vou colocar aqui. Eita, ficou passando um pouquinho. Até colocou muito lá em cima, mas tá valendo. Vou colocar também esse círculo aqui. Mais um círculo. Tcharam! E ficou um trem. Ah, mas tá faltando alguma coisa pra ficar um trem completo. O que será que tá faltando? Tá faltando a formacinha do trem. Olha só! Com as formas, o que a gente deu pra formar? E falta também, Tia, o trilho. Ó o trilho do trem. Eita! Então, o trem formado de formas geométricas. Dá pra ver o trilho aí? Deixa eu acender mais um pouquinho, ó. 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 Tá vendo? E o que mais a gente pode formar com as formas? O que mais a gente pode fazer com as formas geométricas? Vamos ver. Se eu pegar este quadrado e colocar ele aqui, eu posso fazer muita coisa com ele, não posso? Fazer muita coisa com esse quadrado. Mas eu quero fazer uma casa. Então, eu boto o triângulo em cima. Tô fazendo uma casa. Tá tronchinho, mas a tia consegue fazer com você. Aqui, uma casa. Era uma casa, não tinha engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E agora? Agora eu posso colocar esse círculo ali. Ficou uma casa e um só. Mas tá faltando o quê? Tá faltando o raio, os raios do sol. Porque a tia já vai completar os raios do sol. Tá faltando, tia, alguma coisa a mais. Tá faltando... Ui, vai cair. A portinha da casa, que é um retângulo. E também a janela, não é? Ah, ficou meio tronchinho. Deixa eu botar no meio. Isso. Agora tá melhor. Então, a tia tem mais círculos aqui. O que eu posso fazer? Eu vou colocar esse círculo aqui, ó. Você vai criando as polvas, criando as formas com as formas geométricas. Eu tenho um círculo, dois círculos, três círculos. Todos na cor laranja. E eu juntei todos. Tá formando alguma coisa? Quase, né? Mas aí, pra ficar formado de verdade, a tia coloca um círculo no meio. E ficou uma flor. Agora, pra completar, a tia vai fazer o talinho da flor aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma florzinha. Tá vendo o que você pode fazer com as formas geométricas? Você pode fazer muita coisa com as formas geométricas. E também pode encontrar em muitas coisas dentro da sua casa. Por exemplo, a tia tá em casa. Aqui em casa, a tia encontrou um monte de coisa com formas geométricas. É tipo, ó, essa agenda aqui que a tia usa, essa agenda, ela tem a forma do retângulo. Isso, a forma do retângulo. Encontrei também na minha casa, fui lá no banheiro procurar o que tinha lá com a forma geométrica. Encontrei esse aqui, em porta sabonete, que tem a forma de quê? Do quadrado, não é? Isso. Aí, andei, andei procurando umas coisas e achei. Achei um ferro de passar. Ó, um ferro de passar pra deixar a roupa bem estiradinha. Ele tem a forma de quê? Do triângulo. Isso. Mas isso aqui, só quem pode usar, são os adultos, tá? Criança não usa, não. Também achei a caixinha de óculos da tia. Quando a tia faz assim, ela tem a forma do retângulo. Mas quando a tia vira assim, ela tem a forma do triângulo. Ela tem duas formas. E achei também esse espelho, que tem a forma do círculo. Tá vendo, ó? Tem a forma do círculo, o espelho. E também, deixe-me ver, um monte de coisa tem a show, igual a você que pode encontrar aí na sua casa. Por isso que as formas geométricas são muito importantes, pra gente identificar a forma que as coisas têm. Então, você pode pedir pra mamãe, pro papai ou pra quem poder lhe ajudar, cortar um monte de forma geométrica pra você brincar de construir coisas que a forma geométrica, igual a tia fez aqui, ó. Tá vendo? Um trem, uma casa, um sol, uma flor. E tem muito mais coisa que você pode fazer. Mas, depois que você fizer essa tarefinha do livro, que é da página 30, que é falando das formas geométricas, tem duas carreirinhas. Uma carreirinha com forma geométrica colorida. E outra carreirinha de forma geométrica sem cor. O que você vai fazer? Você vai pintar as que estão em branco, as que estão em branco, da mesma cor da que estão coloridas. Tá bom? E deixar todas iguais. Aí, depois, você pode brincar com as formas geométricas. Ah, e também você pode procurar aí na sua casa, como a tia procurou aqui em casa, as coisas com as formas geométricas. Na sua casa tem ventilador? Então, ele tem a forma de quê? De um círculo, né? Sua TV, ela é quadrada ou é retângulo? A porta da sua casa é como? Hum, a sua mesa é quadrada, redonda, é em círculo ou é retângulo? Como é essa mesa? O sofá, as cadeiras, no seu quarto. O que que tem no seu quarto que tem forma geométrica? Então, vai lá e olha. Depois, você conta pra tia, tá bom? Ah, também tem uma coisa aqui que a tia achou, que tem uma forma geométrica. Esse aqui, ó, tem uma forma de quê? De um círculo. É um chapéu de... Sanjão, você tá ouvindo a musiquinha? Desde que eu até comecei a falar que essa musiquinha passa, né? Porque estamos no mês de um hino, o mês de comemorar a fogueira, comida típica, comida de milha, a tia ama, pamonha, milho verde, milha assado, bolo de milho. Eu até gosto de tudo de Sanjão. Você gosta? Que pena que esse ano a gente vai comemorar em casa, mas dá pra comemorar, não é? Então, ó... Beijo! Beijo!